Pessoal, vamos falar sobre a descoberta de uma enorme jazida de ouro em Uganda. Parece que 12 trilhões de dólares em ouro em Uganda. Vamos entender o que está acontecendo aqui e quais as implicações disso para o povo de Uganda e para o resto do mundo. Essa notícia foi sugerida por Luiz e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos ver a notícia, exatamente o que aconteceu. O governo de Uganda alertou que descobriu reservas com 31 milhões de toneladas de minério de ouro, o que pode, depois de refinado, isso dar 320 mil toneladas de ouro, ou seja, um bocado de ouro, no valor estimado de 12 trilhões de dólares, como está dizendo aqui, em valores de ouro atuais. Essa reserva fica na região nordeste aqui do país. Uganda, para quem não sabe, é esse país aqui no centro da África. É um país que foi colonizado durante um tempo pela Inglaterra, mas já se tornou independente há bastante tempo. A capital é Kampala e as reservas foram descobertas nessa região nordeste aqui do país. E a região de Karamoja, segundo está dizendo aqui. Bom, o fato é que os estudos disseram que tem esse ouro todo e coisa e tal, mas não dá para animar muito. A China já está lá explorando essa reserva de ouro. A empresa chinesa, o Agagai, já vai iniciar a produção de ouro muito em breve por lá. Então você vê que o pessoal está fazendo brincadeirinhas do tipo, ah, olha só, estou indo lá salvar o Uganda do terrorismo, fazendo brincadeira com os Estados Unidos. O pessoal dizendo, ah não, que vou lá levar liberdade para eles e não sei o que lá. Mas a verdade é que quem já chegou lá primeiro, meu amigo, foi a China. A China que já está explorando as coisas por lá. E não tenha dúvida nenhuma, da mesma forma que você está brincando com os Estados Unidos e levar liberdade para lá, pode saber que a Rússia, para procurar laboratórios de biolabs em Uganda ou então achar alguma neonazista na Uganda, não duvida nada. Daqui a pouco estão os russos ali também querendo invadir. No final das contas isso é só piadinha. Os Estados Unidos fazem isso com óleo. Com ouro não tem muito problema para eles não. Enfim, é uma reserva muito grande de ouro que foi descoberta. É lógico, esse tipo de coisa até explorar isso vai levar um tempo, não é uma coisa rápida. E a grande dúvida que o pessoal fica é, mas e aí, que diferença que vai fazer no final das contas para o povo em Uganda? E aqui é aquele ponto que eu falo sempre para vocês. Não confundam riqueza com tesouro. Isso aqui é tesouro. Tesouro vai fazer algumas pessoas em Uganda muito ricas. Não tenha dúvida. O governo certamente vai ganhar muito dinheiro. Algumas pessoas no governo vão ganhar mais dinheiro ainda. Talvez algumas pessoas privadas, algumas entidades privadas ganhem dinheiro também, porque vão ajudar na exploração. Mas não acha que isso vai trazer riqueza para o povo. Isso não traz riqueza para o povo. Petróleo, ouro, diamante, esse tipo de coisa enriquece algumas pessoas. Não enriquece uma população. Esse é o ponto central que eu falo sempre. O que enriquece uma sociedade é trocas voluntárias, é pessoas comprando e vendendo umas para as outras. Quanto mais iniciativa tiver desse tipo, quanto mais as pessoas fizerem negócio umas com as outras, mais isso enriquece a população como um todo. Isso é que enriquece um país. Tesouro não enriquece. Enriquece algumas pessoas. Algumas pessoas vão ficar ricas, não tenha dúvida. Mas não vai fazer nenhuma grande diferença para Uganda, ao contrário do que os socialistas vão querer te dizer. Não é porque o socialista quer te vender a ideia de que isso ajuda. Por quê? Porque ele quer se instalar no governo do país e o governo do país vai ter dinheiro, não tenha dúvida. O pessoal que está no governo ali vai ganhar uma grana boa com isso daí, pode ter certeza. Mas para isso chegar na população, não chega, esquece. O governo nunca distribui renda. Mesmo quando ele faz programas assistencialistas, Auxílio Brasil, não sei o que lá, isso nunca distribui renda de fato. Porque no final das contas, a pessoa recebe o Auxílio Brasil, vai comprar coisa, tudo tem imposto, tudo é caro, a inflação que gera aquele dinheiro já vai comer o valor do dinheiro todo mesmo. Então, no final das contas, isso nunca distribui grana. O governo sempre concentra dinheiro. E quando acha uma riqueza grande assim, é lógico, para o pessoal do governo de Uganda vai ser ótimo. O governo de Uganda vai enriquecer bastante. A população em geral, não, não vai fazer diferença. Infelizmente, é o que eu falo sempre, tem que buscar é o quê? É capacidade de fazer negócio, é pessoa tendo iniciativa, abrindo lojas, comprando, vendendo coisas. Isso enriquece uma população. Um tesouro assim, não, ninguém ganha, ninguém fica rico. É só você ver o Oriente Médio. O Oriente Médio está sentado ali em petróleo, uma fortuna incalculável de petróleo. E o que você vê lá naqueles países, a elite do governo muito rica, muito rica mesmo, o resto da população vivendo normalmente, no máximo, saindo da pobreza, mas enriquecer não enriquece. Enfim, e outra coisa que você tem que ver nesse tipo de coisa é o risco do ouro, que eu falo sempre. O Bitcoin tem uma vantagem enorme. O Bitcoin tem 21 milhões de Bitcoins que jamais existirão no mundo. Só vai ter isso. Não vai ter mais nenhum Bitcoin além disso. Ninguém arrisca descobrir uma mina de Bitcoin em algum lugar e achar uma quantidade enorme de Bitcoin. porque não dá, não existe isso. Matematicamente só vai até 21 milhões. O ouro, meu amigo, acharam essa, arrisca achar outra. Arrisca amanhã ter um meteoro de ouro caindo na Terra e deixando o ouro com valor zero, porque é isso que vai acontecer. Tem gente dizendo aí, ah, não, se cair um meteoro de ouro na Terra, todo mundo fica rico. Não, meu amigo, ninguém fica rico. Porque tudo vai subir de preço, o ouro vai desvalorizar automaticamente. É ouro demais para a necessidade das pessoas. O valor do ouro que vai cair, não tem vantagem nenhuma isso. Enfim, isso certamente é uma boa notícia para algumas pessoas lá em Uganda, mas não tenha dúvida, não vai mudar de forma ampla para a população de Uganda, não. Infelizmente, tesouro não tem essa capacidade. O que tem essa capacidade é troca voluntária, é comércio. Isso é que enriquece, de fato, uma população. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na Terra.